Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já percorreu todo o trajeto busque. Nós tivemos dois grandes objetivos quando a gente pensou em trazer esse conteúdo para você. O primeiro deles é mostrar que nem sempre é preciso produzir um vídeo. Tem muita coisa disponível online. E quando a gente pensa em buscar vídeos online, normalmente a gente lembra de um repositório que é o YouTube. Mas vimos que tem vários outros também que podem ser usados especificamente para educação. Como por exemplo o TED, o TV Escola e inclusive repositórios de universidades que estão colocando vídeos abertos à disposição da sociedade. Mas uma questão que é sempre importante lembrar quando a gente vai se apropriar do material que está disponível online é a questão dos direitos autorais. E esse foi o nosso segundo grande objetivo com esse trajeto. Que foi trazer algumas questões relacionadas à legislação e aos direitos autorais. E também apresentar as licenças do Creative Commons. Que trazem essa ideia de que a gente pode compartilhar conteúdos, se apropriar de conteúdos produzidos por outras pessoas. E ao mesmo tempo sempre respeitar a questão dos direitos autorais. E dar crédito e autoria para aquele que produziu. Uma outra coisa também muito legal quando a gente busca vídeo. É aproveitar trechos. Muitas vezes a gente não usa o vídeo inteiro. E aí a gente pode aproveitar trechos como o que foi feito aqui nesse trajeto com o software H5P. Isso é mais uma possibilidade. Isso. No vídeo do Creative Commons a gente fez isso. A gente encontrou um bom vídeo. Mas como a gente queria acrescentar alguns conteúdos a esse vídeo. A gente usou esse recurso então para tornar o vídeo mais interativo. Mas isso é conteúdo dos outros trajetos. Exatamente. Então todo esse conhecimento sobre a produção de vídeos e edição. Está disponível para vocês os próximos trajetos. E com isso a gente encerra o trajeto Busque. E sugere então que você se tiver interesse vá para alguns dos outros trajetos que estão disponíveis. Ou então volte para a sala de web conferência. Onde os nossos colegas estão lá para conversar com você. Tirar todas as dúvidas. E você também pode trazer o seu comentário. Seu feedback sobre como foi percorrer esse trajeto. Tchau. 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 Tchau.